Imagine um lugar onde as pessoas são tão pobres que quase ninguém tem eletricidade ou água encanada como nos padrões modernos. Essas pessoas são aquelas que vivem em condições de pobreza, são aquelas que não podem comprar geladeiras ou máquinas de lavar roupa, para não falar de celulares ou computadores, e não há acesso à internet. Essas pessoas trabalham de seis a sete dias por semana com pouco ou nenhum tempo de férias. Trabalham apenas para alimentar e vestir as suas famílias. Os carros são raros e ninguém tem ar-condicionado ou televisão. O cuidado com a saúde é primitivo, a mortalidade infantil é alta e a morte por doenças é rotineira. Não se tem acesso a antibióticos ou mesmo a uma aspirina. Você deve estar perguntando, onde está esse país do terceiro mundo tão subdesenvolvido? Mas este país está bem aqui, os Estados Unidos com apenas 100 anos atrás. Um século depois, essa vasta gama de mercadorias e serviços, com semanas de trabalho mais curtas, uma vida mais longeva e uma variedade de melhores empregos, onde todo esse progresso vem em uma palavra, mercado. Assim, como os norte-americanos, todos nós, brasileiros, nos beneficiamos imensamente da liberdade e concorrência que os mercados trazem. O mercado naturalmente cria um desejo inerente de fazer uma vida melhor para nós mesmos e para a nossa família. Ele tem incentivos para aprender a inventar, para inovar, a ser produtivo no trabalho. Poupar, investir, emprestar, criar empresas, contratar funcionários e assumir os riscos de negócios fez os americanos elevarem os padrões de vidas para níveis que antes eram inimagináveis. Mesmo os mais pobres entre nós hoje vivem melhor do que os reis e rainhas ou chamados barões da indústria de apenas um século atrás. Além do mais, o processo de progresso vem acontecendo mais rápido nos últimos anos do que no passado. Levou 65 anos para o automóvel se espalhar para além de um quarto das famílias americanas, 46 anos para a eletricidade, 35 anos para o telefone e recentemente o computador pessoal se espalhou em um quarto das famílias em apenas 16 anos, o celular em apenas 13 anos e o uso da internet em apenas 7 anos. É fácil esquecer a vida que desfrutamos hoje. Ela é muito melhor do que apenas uma ou duas gerações atrás. Mas o nosso progresso não foi por acaso e não foi pela política do governo. Na verdade, muito do nosso progresso veio apesar do governo e das políticas que mais frequentemente puniam o sucesso e regulavam os mercados. Assim, essa linha do tempo do progresso da América ou do Brasil foi um salto rápido para a frente na tecnologia e prosperidade no último século. Mas o crescimento da tributação e regulamentação do governo pode sufocar essa inovação e retardar o aumento dos padrões de vida. A decisão, ela é nossa. A economia de livre mercado é o nosso legado e cabe a nós preservá-la para nós mesmos e para gerações futuras. Então, quando você se pergunta para onde está indo o Brasil, basta lembrar que a resposta para essa questão depende de você. Para saber mais sobre liberdade econômica e o que você pode fazer para preservá-la, visite sempre as nossas mídias do Fé e Trabalho e veja como poderemos divulgar mais as razões da nossa prosperidade. Obrigado. 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 Obrigado.